Nossa jornada pelo mundo mágico do Jalapão está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira parada é num tal de Canyon Sussuapara, que eu acabei de descobrir que é um bicho, pra não fazer a menor ideia que existia, porque tem bastante por aqui. Vamos ver, não sei nem o que que é. Você já deve ter ouvido sobre o Jalapão pela novela da Globo, né? Por conta das suas paisagens incríveis, suas dunas, os fervedouros. Resolvemos vir pra cá pra conhecer, porque esse lugar é muito lindo mesmo. E esses nossos dias aqui no Jalapão vão ser de uma forma mais local, assim. A gente adora, já falamos sobre turismo comunitário aqui. Estamos falando novamente, a gente veio aqui pra uma expedição junto com o pessoal da Rota Nativa, e eles trabalham com turismo comunitário lá na comunidade de Mumbuca. Outra coisa que trouxe bastante fama pro Jalapão também foi o tal do Capim Dourado, que é um capim, como você pode dizer, que as artesãs lá da Mumbuca, que é essa comunidade quilombola super legal que nós vamos visitar. E vamos ficar hospedados lá. Essa é uma comunidade que eles trabalham com artesanato do Capim Dourado, então fazem chapéu, fazem brinco, fazem vaso pra colocar planta. E a gente tá super curioso pra conhecer esse lugar mágico e bonitão, que é o Jalapão. Hoje estamos aqui na Cachoeira de Sussuarana, o Cânion de Sussuarana, que é bem legal, é bonitinho. A gente tá entrando neste momento só para um animal que Ilana, que é a nossa guia, disse que é semelhante ao viado, se eu não me engano. E é isso, vamos começar esse nosso rolê aqui no Jalapão. Feliz da vida, vamos nessa! Jalapão E como a gente dá muita sorte por onde a gente anda, a querida chuva vem atrás da gente pra hidratar todo o ambiente e dar uma vida mais forte pras folhas, pras árvores, pras florzinhas. A gente tem que perceber que a gente chega a chover no primeiro dia, que é pra fazer sol em todos os outros, e aí só chove de novo no último. É verdade. Por isso que eu acho que o primeiro dia de Jalapão tá chovendo. Mas dá nada não, alegria mesmo, estamos felizes da vida e vamos seguir essa rotina aí. Música O Jalapão, assim como, por exemplo, a chapada das viadeiras, a chapada das mesas, a chapada dos Guimarães, eu não sei porque eu nunca fui, mas ele fica no cerrado, a chapada das mesas não é só o cerrado, é cerrado com transição para a Amazônia, e o característico deles, desses lugares, são as suas cachoeiras bonitonas, e dá vontade às vezes de você se mergulhar no meio dessa parada aí, e ver qual é que é, que a energia é muito boa, assim, ó, banho de cachoeira é aquela, normalmente aquele banho que lava a sua alma, que lava o seu coração, e te dá energia para seguir a vida. Aqui é muito incrível, essa queda de água, esse volume tão grande de água, tão impressionado. E o que nos encantou com o turismo comunitário, né, o porquê que a gente gosta tanto de viajar o Brasil, viajar a América Latina, viajar o mundo, quando é essa troca que você tem com pessoas locais, assim, com a sabedoria popular, conversando com pessoas de comunidades tradicionais que tem uma história de vida, que tem jeitos de enxergar a vida de uma forma totalmente diferente da sua, e o quanto essa troca, ela é rica. Enquanto você ir, está disposto a ouvir, está disposto a experimentar, vivenciar essa experiência de forma aberta, sabe, você está aberto para o novo, aberto para aprender, aberto para quebrar um pouco as suas barreiras, e quebrar um pouco os seus estereótipos e preconceitos que você tem, que todos nós temos, né. Acho que essa experiência aqui no Jalapão nos deu muita vontade de vir por isso, assim, por o quanto a gente está junto da comunidade lá no Mumbuca Quilombola vai ser super enriquecedor, uma coisa que vai nos abrir os olhos para mundos e formas de enxergar a vida totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Então, acho que isso nos enriquece como ser humano, e espero que ajude a você que está nos vendo a sentir um pouco da sinergia boa, aprender um pouco mais também como a gente vai aprender, e vamos nessa! Depois da Cachoeira da Velha, ela vem descendo, ó, e sai aqui na prainha do Rio Novo, apenas esse lugar delicioso. Olha essa prainha aqui. E aí Amém. Bom dia, diretamente de Mateiros, eu aqui muito ótima na minha rede. Mentira, essa não é minha rede, essa é a do mar. Minha é essa aqui. Só que tá frio, cara, acredita? Frio, não, de lá. A gente chegou em Mateiros mais ou menos ontem, umas 10 da noite. A estrada tava bem ruim, foi pesada. Dormimos aqui na casa da Ilana em Mateiros. Ai, agora tomei um cafezinho da manhã, tirar um pouco da preguiça com essa chuvinha. O domingo chuvoso é de ficar no sofá do Netflix, não é de explorar o gelapão. Mas a gente foi lá explorar o gelapão, tomar um cafezinho agora e seguir viagem. Ai, a domingueira acordou tudo cinza, saiu tudo cinza, mas a galera veio jogar um futebolzinho, né? Oito da manhã com energia pra jogar um futebol. Domingo. Eu não sei se aguento isso não. Cara, depois dessa chuva, desse começo de dia cheio de nuvem cinza, nebulosa, estamos recuperados. Estamos, pelo menos, descansando bastante, dormindo bastante. E a gente saiu de onde estávamos lá em Mateiros e viemos ao ferveduro do Buriti. É a nossa primeira parada do dia. Ferveduro, pra quem não sabe, são nascentes. Aqui tem o gelapão espalhado, cheio de ferveduros. São nascentes de água e ficam borbulhando, praticamente. E elas são águas cristalinas, bonitas. Enfim, a gente veio em um deles. Agora o sol já tá começando a queimar. Apesar de ter um pouco de nuvem cinza, tô ansioso por esse rolê. Me falaram que esse é um dos mais tradicionais, assim, mais bonitões que tem por aqui. Eu queria tirar umas fotos de drone sem aquelas de 90 graus, mas acho que não vai ser possível porque meu drone tá meio louco, tá bebão. Faz parte. Vou tirar com a nossa sonizinha bonitinha. Uma das coisas boas, que é a baixa temporada, que é a época de chuva, é que você encontra muito menos gente. Normalmente, nos lugares que tá entupido de gente no feriado, a gente tá aqui aparentemente que é só gente. Falaram que não tem ninguém lá embaixo, então a gente tem que ir correndo pra ir fazer as fotos e curtir sozinho o ferveduro. Vamos nessa! Expectativas altas pro ferveduro dos Buritis, o queridinho do Instagram. É muito louco, né? A gente vê muito um lugar na internet. Tipo, eu não faço ideia de como seja. Você não faz ideia de como seja ao redor, ó. A gente tá passando pelo meio do mato aqui, pelo caminhozinho. Como é lá, tipo, chegar e olhar de fato. Tô achando maravilhoso, já que não tem ninguém. Melhor parte. Ai, caceta. Tropequei. Melhor parte. Em frente, Ilana! Música Você é louco, olha aqui. Aqui não existe não. Da onde surge essa água dessa cor? Água transparente, tá vendo? Fica o tempo todo, ó. A água fica vazando, a água fica vazando, entendeu? Aqui é a nascente. Se você pular ali dentro, você não acha nada lá dentro. Não dá pra acreditar que existe essa cor de água. É tipo uma piscininha natural aí. Que louco, que lindo! Que louco, que lindo! Que louco, que lindo! Amém. 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 Eu acabei de ficar sabendo que esse lugar ao qual estamos nos dirigindo Foi quem fez o jalapão ficar famoso O fervedouro do Ceixa Foi o primeiro fervedouro a ser descoberto E o primeiro a trabalhar com turismo Aí eu perguntei para a Elana Elana, mas ele tem cor de o que? Ela falou, tem cor normal Como é que ela quer que eu entenda que um fervedouro tem cor normal? Se eles são todos maravilhosos O que é normal para ela não é normal para mim Vocês não sabem o que é a Elana? A Elana está ali Elana, nativa local Quem nasce do Mumbuk é o que? Mumbukiano? Mumbukense Mumbukense O nome da comunidade Mumbuk é uma abelha negra É uma abelha originada da África E ela que vem nos guiar por todo o jalapão Por todos os dias Porque ela entende muito desse território aqui Desse riscado A Elana tinha falado que aqui era a cor normal, né? Essa aqui é a cor normal dela Assim A gente chegou e falou Não, mas isso aqui também é esverdeado Ela falou, não, não é esverdeado não É normal Como é que pode achar isso aqui normal? Três horarinhas aqui, ó Que portão melhor que esse? A Elana tinha falado que esse? A Elana tinha falado que esse? A Elana tinha falado que esse? A Lá tinha falado que esse? A Elana tinha falado que essa a Diluceu E com esse pôr do sol, que não é dos mais impressionantes, mas eu diria que pelo que começou esse dia, ele está deslumbrante. Foi deslumbrante, Tainá? Foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau. Falou, galerinha. Tchau. Tchau, 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 tchau.